Dibute Dibute é a capital e o maior assentamento da República do Dibute no chifre da África e tem 624 mil habitantes. A população do país é de pouco mais de um milhão. É um dos países mais pobres do mundo. Com um clima muito seco e pouca área para a agricultura, os recursos são escassos. É necessário que 80% dos alimentos sejam importados de países europeus vizinhos. Dois terços da população vivem na capital e a maior parte dos demais é nômade. A depressão econômica, seca, subnutrição, doenças tornam a vida mais difícil. São altos os níveis de analfabetismo, desemprego e desnutrição infantil e o sistema de saúde é precário. Existem 11 etnias no país, das quais 7 estão entre povos não alcançados. De acordo com o Joshua Project, dados de maio de 2022, 96,2% da população segue o islamismo e apenas 0,14% são evangélicos. Cerca de 490 mil cidadãos do Dibute são da etnia Issa Somali. São muçulmanos sunitas, mas é comum também procurarem mestres religiosos, os wadads, para bênçãos, encantamentos ou conselhos. Costumam ser individualistas, corajosos e capazes de enfrentar perigos, fome e sede. Frequentemente, eles se envolvem em conflitos com outras tribos. O segundo maior grupo étnico é formado pelos Zafaris 295 mil. São hospitaleiros e capazes de vingar a morte de um hóspede como se este fosse parte do seu próprio clã. São corajosos, fortes e belicosos. Seguem a religião islâmica, mas mantêm crenças e rituais pré-islâmicos. Celebram anualmente uma festa para os mortos, além de dar oferendas ao mar, na esperança de que, assim, suas aldeias sejam protegidas. Muitos usam amuletos de couro que contêm ervas e versos do corão. A prática da mutilação genital feminina é um grave problema no dibute e um dos principais fatores para as complicações obstétricas e altas taxas de mortalidade materna e infantil. Uma lei de 1995 que proíbe tal prática nunca foi aplicada. Afaris e Issa Somalis dispõem de acesso à Bíblia completa em seu próprio idioma, além de outros recursos para a evangelização. Mesmo assim, ambos são considerados não alcançados, tendo entre os afares 0% de evangélicos e 1,2% entre os Issa Somalis. Oremos. Clame pela paz no dibute, bem como nos países vizinhos. Uma paz que somente pode ser encontrada em Jesus e que excede todo entendimento. Clame por misericórdia para meninas e mulheres entre os afares e os Issa Somalis. Por tradição, elas não têm escolha no que diz respeito ao casamento, tendo que, muitas vezes, se casarem ainda meninas, além de sofrerem a violência da mutilação genital. Peça para que a igreja possa sentir o peso e a responsabilidade de cumprir a comissão que Jesus nos deu de anunciarmos as boas novas em todo o mundo. Que o Senhor envie a dibute servos cheios de espírito a fim de anunciar a respeito de Jesus que é a verdade. Clame também pelos poucos irmãos no dibute, que, apesar de todas as adversidades, eles não percam a visão de que o Senhor é o seu maior bem e encontrem nele paz e segurança, apesar das circunstâncias. Clame para que pelo menos 10% do povo do dibute creiam em Jesus até 2030. Clame para que pelo menos 10% do povo do diabo 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 do diabo.